Oi gente, videozinho de transformação aí pra vocês Primeiramente quero falar pra vocês que o tiktok tá me flopando Não tá entregando os meus vídeos Então se você não tiver vendo os meus vídeos aí na For You Vai lá e pesquisa gente, vem cá ver Todos os dias eu posto vídeo duas vezes É no dia E é isso Gente, é no último vídeo que eu postei Eu falei pra vocês que era eu fazer na minha unha e eu não tava dando conta É por causa da barriga mas não é porque eu tô grávida não, gente Gente, é porque eu sou gordinha mesmo E assim, pelo fato de vocês já há muitos anos Acabei revoluando a gente também É que tá ruim Então esse é um dos motivos que eu não tô dando conta mais de fazer a minha própria unha E vou ter que procurar outro profissional pra fazer, né É, mas não é porque eu estive já grávida não E vocês têm me perguntado bastante também É, se do jeito que eu fiz, gente É meio contente, é como eu creio É, eu creio a palavra, não sei Se do jeito que é mais eu vou falar pra vocês têm me perguntado bastante E eu sei que muita gente que tá aqui gosta realmente de mim e preocupa. Gente, pelo fato de eu ter tido filho não foi normal, mas eu precisei usar um negócio que chama peçário no colo do útero. E acabou que acarretou que eu dei problema sério de hemorroida. E aí eu precisei operar esses dias. Eu operei sexta-feira, edição e edição de hemorroida porque eu já não tava aguentando mais. Com um trabalho muito sentado, tava doendo bastante. Eu procurei um especialista e ele falou pra mim que a única solução que teria era fazer a cirurgia. Então eu fiz cirurgia disso, não foi nem colocada de silicone, nem nada. Meu sonho, né, que fosse colocar silicone, mas ainda não, hein? Foi essa cirurgia que eu fiz. Eu tô bem, graças a Deus. Tô me recuperando. Não é fácil. O pós-operatório é só quem já fez sabe como que é. Mas com a graça de Deus vai abençoando e vai dar tudo certo. Tô quietinha, tô na casa da minha sogra. Graças a Deus que eu tenho ela, né? Que tem... Tá me ajudando bastante. Então, assim, pra vocês ficarem despreocupadas, eu tô bem. Só tô me recuperando e volto a atender mais ou menos daqui a um mês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa transformação. Não se esqueçam de me seguir tanto aqui quanto lá no web vizinho. E me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa transformação. E eu já aproveitei, passei o extrabrilho aí pra vocês verem como que eu passo o extrabrilho. Esse adesivo eu acho que é da Verônica Adesivos. Eu não tenho certeza. Mas ele ficou um charme nessa unha, né? E é isso, gente. Beijo. Beijo.